Olá, boa noite. 13º no Bolso. Com o pagamento da primeira parcela do abono de Natal, o panorama de hoje dá dicas sobre o uso do dinheiro. Saiba quando e quanto você pode gastar, poupar ou usar para pagar contas. E o impulso no comércio em tempos de vacas magras. Veja também, Tribunal Regional faz mutirão para cadastramento biométrico de eleitores na capital. Inicia período para adoção das cartinhas do Papai Noel. E ainda, o espírito de Natal que toma conta de uma praça e contagia os moradores de Passo Fundo. O Tribunal Regional Eleitoral iniciou hoje um mutirão em Porto Alegre para aumentar o índice de cadastramento no sistema biométrico. O atendimento ao público acontece até a próxima sexta-feira no campus da PUC. Até agora, apenas 10% dos eleitores da capital registraram a sua digital. O município tem prazo até 2022 para concluir o processo. O cadastramento biométrico no prédio 11 da PUC vai até a próxima sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O atendimento pode ser pré-agendado na página do TRE do Rio Grande do Sul na internet, o que evita filas. É preciso apresentar documento de identidade, comprovante de residência e título de eleitor. O processo dura em torno de 10 minutos, com a conferência dos dados, a captação eletrônica de digitais, assinatura e fotografia. O novo título eleitoral é impresso na hora e substitui o anterior. Porto Alegre tem até o ano de 2022 para recadastrar todos os eleitores. Por enquanto, apenas 10% do total fizeram a biometria. Para o pleito de 2018, portanto, ainda vão estar valendo os títulos antigos. Todos os eleitores, independente da biometria, de terem feito a biometria, devem levar um documento de identidade, para garantir que eles possam votar. Então, está ainda a ser decidido se a eleição vai ser miísta, quem fez a biometria já se identifica com a digital, ou se ainda vai ser os procedimentos normais, como vem sendo. No início da manhã de segunda-feira, já era bom o movimento de pessoas no posto instalado na PUC. A ideia de fazer o recadastramento de forma antecipada é para evitar as filas. Eles fizeram um agendamento aqui na PUC, né? E como eu trabalho aqui, foi super bom esse serviço. Vai evitar de uma futura fila no TRE, né? Com certeza. Normalmente eu deixo para a última hora, mas aí, como já está aqui acessível, né? Para nós que trabalhamos aqui na PUC, então resolvi fazer agora. O cadastramento biométrico também pode ser feito em uma das três centrais de atendimento ao eleitor do TRE de Porto Alegre, mediante agendamento prévio no site ou no telefone 148. Os endereços são Avenida Padre Cacique, número 96, no bairro Menino Deus, no segundo andar do Shopping Praia de Belas, ao lado do posto dos passaportes, ou no Tudo Fácil da Zona Norte, em frente ao Hospital Cristo Redentor. Uma pesquisa sobre a incidência do papilomavírus entre os jovens das capitais brasileiras tem dados preocupantes. O HPV está presente na maioria dos que participaram da investigação. O estudo, que vai embasar políticas públicas de saúde, foi coordenado pela equipe do Hospital Moinhos de Vento. A pesquisa foi feita em unidades básicas de saúde das 26 capitais e do Distrito Federal. Foram coletas de amostras e questionários, com mais de 7.500 jovens entre 16 e 25 anos. Pelo resultado parcial, 55% desta população tem o papilomavírus, o HPV. E o mais preocupante é que 38% tem um tipo de vírus com alto risco para desenvolver câncer. Em Porto Alegre, os números aumentam. A prevalência para o HPV é de 57%. E a presença de tipos de alto risco é de 39%. O HPV a gente pega através de relações sexuais desprotegidas. Então, o que é esse risco? O risco de pegar o HPV, ele está associado ao sexo inseguro. E a infecção pelo HPV, por sua vez, ela aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. O HPV é uma infecção que ocorre em todas as faixas etárias e em todo o país, nas diferentes, né, todas as capitais do Brasil, independente de raça e de sexo. A gente viu que ele, então, é uma infecção que está afetando muito essa população, que é uma população jovem. Isso é outra coisa muito importante, é uma população jovem e que está sob o risco de desenvolver um câncer precocemente. Os dados são preliminares e o resultado final deve ser divulgado até abril de 2018. Este é o primeiro estudo epidemiológico do Ministério da Saúde sobre o HPV e é conduzido pela equipe do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre. O objetivo é criar os parâmetros para medir em uma segunda rodada da pesquisa, entre 13 e 5 anos, os impactos da vacinação de adolescentes e jovens na rede pública. Além disso, o impacto da vacinação, tanto para meninos e meninas, ele é importante sob o ponto de vista de redução da frequência das verrugas genitais, do chamado condiloma culminado. Então, essa pesquisa, ela também vai medir esse impacto. E, a mais longo prazo, a queda da mortalidade por câncer de colo e pênis. A prevenção e o autoexame ainda são as melhores medidas para se manter bem longe ou diagnosticar cedo uma das doenças que mais mata no mundo. No Dia Nacional de Combate ao Câncer, a TV Univates nos conta uma história de superação e mostra o trabalho de uma entidade que ajuda a salvar vidas. Sete anos atrás, a Marily Plet recebeu uma notícia inesperada. Um choque para ela e para a família. Eu, primeiramente, descobri que eu não era normal a minha coisa. A aposentada passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Hoje, recuperada, segue com acompanhamento médico. Para ela, o apoio da família foi fundamental. Me ajudaram e tudo, com conversas e tudo com apoio. Era muito bom a família comigo. Além da família, Marily recebe apoio da APCAM. A entidade presta diversos serviços assistenciais para pacientes oncológicos. A gente trabalha muito em cima da prevenção, né? É uma das nossas ações principais. A gente vai nas escolas, a empresa, para palestra. Eu acho que tu tem que prevenir, não chegar até o limite da doença. A gente auxilia essas pessoas que chegam até nós com medicamento, suplemento. A gente tem todo o apoio psicológico, os grupos na casa. Tem o artesanato, tem o reiki, tem a massoterapia, tem o grupo de música. No Dia Nacional de Combate ao Câncer, é importante falar sobre diagnóstico precoce. Essa data é muito importante. A gente sempre pede para a pessoa se prevenir, né? Nós sempre comentamos aqui com o pessoal da casa, o corpo da gente é que nem um reloginho. Qualquer coisa, dor, alguma coisa que está incomodando, alguma coisa diferente, uma manchinha, um sinal, para logo procurar um médico para fazer o preventivo. Porque quem luta, vence. Aí eu sempre digo para os meus familiares como é bom viver. Agora a gente vê como é que a vida é. Tem que aproveitar cada minuto. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi considerada a melhor instituição pública de ensino superior do país. A análise é do Ministério da Educação. No ranking geral, que também inclui as instituições privadas, a URGS ficou em segundo lugar, atrás apenas da Unicamp. E o resumo de notícias de hoje também traz informações sobre o ensino, mas nas escolas públicas gaúchas. Segundo o levantamento da Secretaria da Educação, 24 continuam totalmente paralisadas em função da greve do magistério. O Colégio Júlio de Castilhos, no bairro Santana, em Porto Alegre, está entre as escolas com 100% de adesão à greve. As aulas estão suspensas desde o dia 5 de setembro, no início da mobilização. Já a escola técnica Parobé, na Cidade Baixa, não fechou nenhum dia. Hoje, apenas 4 professores de um quadro de 246 funcionários estão em greve. No bairro Tristeza, a adesão continua sendo parcial na escola Padre Réus. Alguns profissionais voltaram nesta segunda-feira. Agora, são 30 funcionários e professores em greve. 40 mantêm as atividades. Policiais federais, rodoviários federais e civis participaram hoje de um protesto no Monumento ao Laçador, em Porto Alegre. Nas faixas e palavras de ordem, eles criticavam a corrupção e as reformas propostas pelos governos federal e estadual. Os manifestantes também realizaram uma caminhada pela BR-116, que chegou a ser bloqueada. O trânsito ficou congestionado por alguns minutos. Modelos mirins voltaram a brilhar na passarela Eco Fashion do Hospital da Criança Santo Antônio, na capital. O evento acontece há oito anos e promove o uso de materiais recicláveis, como copos plásticos e embalagens PET, na confecção de peças de roupa. Cada equipe tem um modelo, geralmente paciente, do próprio hospital. Ele exibe as criações para a plateia e para os jurados. E ainda hoje, saiba como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios. E depois do intervalo, 13º Movimenta a Economia no final do ano. É daqui a pouco. O 13º Salário está chegando e já tem muita gente coçando o bolso. O apelo para o consumo é grande nessa época do ano. Mas em tempos de vacas magras, o dinheiro extra pode ajudar muitos endividados a sair do sufoco. O difícil é resistir à tentação. Tem promoção? Muita gente aproveita. Desde ontem, através do site, a gente já tinha andado pelas lojas, a gente tinha pesquisado e consegui achar o melhor preço. Consegui comprar, os preços estão muito bons. Já estou saindo com bastante sacolas. Além dos prometidos descontos, o apelo para o consumo é forte em tempos de renda extra. Na sexta-feira, entrou o pagamento da segunda parcela do 13º de parte dos aposentados. 30 de novembro é o último prazo para o depósito da primeira parcela do salário extra para todos os trabalhadores. Quando for quitado, até 20 de dezembro, o 13º vai representar quase 13 bilhões de reais na economia gaúcha, segundo o Diese. Dinheiro na conta e vem os planos. Guardar uma parte, porque vai vir pequeno, né? Que eu comecei agora a retornar no trabalho. Aí vai guardar, vai poupar? Um pouquinho. E planejar uma compra futura? A compra eu já estou planejando. Eu estava vendo ali que os ar-condicionado estão bem bons preços. Normalmente a gente separa para pagar as contas, que é prioridade, e o que sobrar vai para a festa mesmo. É a liquidação mais descomplicada do Brasil. Você pode levar em 18 vezes, 18 vezes sem juros. Mas como fugir da tentação da compra? Tem que aproveitar o dinheirinho para tocar mais a vida, mas sempre tem conta para pagar. Tem que pagar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ir tocando, que a gente não pode parar. É isso, mas é difícil. Mas para o pobre, tem remédio para tudo, só não tem remédio para a morte. Para os especialistas, usar a renda extra para pagar e evitar juros antes de comprar é sempre a melhor escolha. A pessoa que está com endividamento, em hipótese alguma, deve pensar em outra coisa, se não pagar suas contas. Porque é preciso pensar agora, no final de ano e no início do ano seguinte, de que as contas mais altas e mais pesadas do orçamento acontecem agora. E a pessoa precisa eliminar as suas dívidas para poder começar o ano com a conta positiva. Se os juros mensais forem de 10% e existem, a dívida dobra em 7 meses. Então, como está muito mais alto que isso, a atenção tem que ser redobrada. A dona Arlete não quer mais ficar devendo. Ela foi hoje ao feirão da dívida zero, da CDL, para negociar direto com o banco uma conta que o filho fez no nome dela. Pretendo ajudar ele, ver como é que vão ficar as parcelas depois e ajudar ele a pagar. A primeira parcela do 13º já está reservada para isso? Para isso. E a segunda também? A segunda também. Outra dica é reservar uma parte do 13º para pagar as contas que ainda estão vindo, como IPTU, IPVA e materiais escolares. Agora, se sobrar, vale poupar. O seu José saiu com a TV nova da loja, mas não precisou do saldo do 13º, que ainda vai receber. Eu quero guardar o dinheiro para ver o que vai acontecer o ano que vem, porque a gente nunca se sabe, né? Porque aí tu está aí, não precisa de governo aí, só sabe o que vai acontecer o ano que vem. Planejou, a economia vem por tabela. Sobrando dinheiro, é investimento, certeza. E quem também vai trazer algumas dicas de como usar o 13º de forma inteligente é o economista Bernardo Baggio, que fala ainda sobre os impactos dessa renda eça na nossa economia. Boa noite, Bernardo. Seja bem-vindo. Bom, a gente viu aí uma série de dicas, né? Quais seriam as prioridades, então, para quem está planejando como gastar? Primeiro é a dívida e depois? Certamente, o primeiro é fazer o pagamento das dívidas, como colocado na matéria, são as dívidas com maior, com a taxa de juros mais alta, mais altas e prejudicam bastante dentro do orçamento familiar, porque ela come boa parte, o juro come boa parte daquele orçamento familiar. Então, tirar esse peso que as famílias têm sobre o seu orçamento é a primeira medida a ser tomada. Depois, ela pode já começar a olhar passado esse primeiro momento e sempre olhando aquelas dívidas com juros mais alto, cartão de crédito, conta corrente, para só, então, pensar em algumas coisas com juros mais baixos e fazendo aqueles outros, quitando aquelas outras dívidas menores. Posteriormente, ela já pode começar a pensar ou em investimento, mas antes ainda, se ela tiver, por exemplo, um financiamento de um veículo e quiser adiantar algumas parcelas, também é um bom momento, uma vez que a taxa de juros hoje está baixa, então, os investimentos não tendem a render tanto quanto o pagamento dessa dívida. E muita gente contratou ainda com juros mais altos. Exatamente, exatamente. Se a dívida pode ter sido contratada no início do ano ou ainda no ano passado, o juro estava bem mais alto. Então, ela consegue fazer esse aproveitamento nesse momento onde ela não investiria isso numa boa taxa de juros, que hoje está em torno de 7% ao ano, e ainda assim conseguiria fazer esse pagamento dessa dívida mais alta, economizando ainda o imposto de renda que ela ainda teria que pagar sobre o rendimento. Então, tem bastante ganho nessa medida. Se der, também é bom reservar uma quantia aí para os gastos início do ano. A gente sabe que vem um monte de imposto pela frente. É, início do ano sempre tem o IPTU, o IPVA, que são as contas altas muitas vezes e que às vezes não estão programadas. E o décimo terceiro é uma boa fonte de recursos para fazer esses pagamentos e iniciar o ano um pouco mais aliviado. E qual o impacto que o décimo terceiro tem na nossa economia? É uma das épocas mais movimentadas no comércio? Com certeza. Para o comércio é uma época mais movimentada do ano, por conta das vendas e de todo esse incremento de recursos que está... Natal. Natal. São cerca de 13 bilhões, como colocado na reportagem pelo Diese apontou, 13 bilhões aqui na economia. E isso movimenta bastante, faz comércio, gera bastante empregos temporários também. Então, tem todo um aquecimento nessa época. A tendência, no entanto, é que a gente tenha parcelamento no setor público. O décimo terceiro do Estado ainda não se sabe se vai ser pago, como vai ser pago. Muitos municípios também já avisaram que não vão ter condições de pagar em dia. Isso vai prejudicar um pouco essa movimentação no comércio? Certamente vai prejudicar a movimentação no comércio e até dos próprios servidores que recebem esses recursos, ou melhor, deixarão ou receberão de forma parcelada. No Estado, a gente está falando de algo em torno de 1,3 bilhão de reais, que deve ou ser injetado de forma mais gradual ou não ser injetado tão cedo na nossa economia. Então, tem essa parcela que vai ser afetada e vai ser sentido tanto pelo comércio quanto pelos servidores. Está certo. Então, vamos com calma aí, planejando bem os gastos de fim de ano, planejando bem a forma de utilizar o décimo terceiro. É a melhor escolha. Muito obrigada, Bernardo. Obrigada. Obrigada pela entrevista aqui no Panorama. Até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, cartinhas do Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Nós já voltamos. A semana começou com o tempo firme aqui no Estado. E amanhã deve continuar assim, como a gente confere agora aqui no Mapa. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Não chove, mas o dia deve alternar aberturas de sol com períodos de céu nublado, principalmente na faixa leste. E como o vento sopra de sul, as temperaturas não vão subir muito. Em Porto Alegre, a máxima não deve passar dos 22 graus. Na serra, depois de um amanhecer com mínima de 13, à tarde, os termômetros marcam 23 graus em Caxias do Sul. Já no noroeste, esquenta um pouco mais. Em Ijuí, a máxima chega aos 28 graus. E a partir desta segunda-feira, as cartinhas do Papai Noel dos Correios, sim, elas já podem ser adotadas em todo o país. No ano passado, aproximadamente 30 mil pedidos das crianças foram atendidos aqui no Rio Grande do Sul. A campanha contempla estudantes das escolas públicas até a quinta série e instituições parceiras, como creches, abrigos e orfanatos. Está feito o chamado. O Papai Noel e os Correios estão convocando para mais uma campanha de adoção das cartinhas, que viram presentes de Natal para crianças carentes. E já tem gente com a listinha dos pedidos pronta. Eu pedi um monte de pistas de Hot Wheels. E tu sabe se tu vai ganhar? Acho que sim. Eu vou pedir o Hulk e o Capitão América. E tu vai ganhar? O lançamento da campanha foi com circo... E música. O projeto existe há 28 anos e depende da participação da comunidade. Os funcionários dos Correios, sensibilizados com as cartinhas que as crianças endereçavam ao Papai Noel, começaram a abrir as cartas, fazer a leitura e entregar os presentes. Se cotizavam, né, voluntariamente entregavam os presentes. Só que a cada ano essa campanha foi crescendo e somente com os funcionários dos Correios a gente já não dava mais conta de atender os pedidos. Então nós abrimos para a sociedade e desde 2015 nós estamos com a campanha muito mais voltada para instituições de educação. 27 mil cartas com pedidos para o Papai Noel já esperam para ser adotadas em mais de 90 cidades do estado. Essas duas funcionárias do Hospital de Clínicas vieram buscar um lote grande para levar para os colegas. A gente gosta da ideia de doar para quem a gente não conhece, para prestigiar as crianças que não têm, né, quem vai doar. Esse sonho de Papai Noel também é alimentar o sonho da criança, né, de que o Papai Noel vai trazer alguma coisa. É legal isso. Um Natal ecológico para reunir a família e os amigos, assim é o Natal do Boqueirão Legal, em Passo Fundo, na região norte. Há 10 anos, uma praça da cidade ganha cores e um toque de sustentabilidade para receber os visitantes. Vai ser assim até o dia 17 de dezembro. É o que a gente mostra agora na reportagem da UPF TV. Este ano, a organização caprichou. Os enfeites trazem a marca da sustentabilidade e a criatividade que marcou o Natal do Boqueirão nesses 10 anos. É maravilhoso, para as crianças é uma alegria imensa, né, e é onde reúne todas as famílias, não existe um custo para as pessoas, então isso só agrega a cidade de Passo Fundo. É uma praça muito bonita, bem conservada. Aqui as famílias aproveitam para deixar a criançada livre. E dá mesmo, porque tem segurança para quem brinca e para quem curte o lazer e o descanso. Foram colocadas estas grades para proteger o público dos veículos. Esse é um dos grandes objetivos do nosso Natal, que nesses 10 anos de Natal que está fechando esse ano, a gente percebeu que a comunidade entendeu isso. Se você perceber aqui ao redor, é isso que a gente quer, que as pessoas venham, sentem, tomem um chimarrão, brinquem aqui as crianças nos brinquedos, e convivam nesse espírito de harmonia, de tranquilidade, acalmando, vivendo tranquilo e feliz no ambiente de Natal. Quem vem para cá vai poder desfrutar de uma estrutura com venda de lanches, água, refri, nada de bebida alcoólica, brinquedo para as crianças e o tradicional passeio de Maria Fumaça. Tem ainda erva mate e água quente para o chimarrão. Isso tudo em meio ao canteiro e o espaço da ciclovia. É uma integração que movimenta a cidade e o comércio. Seu José trabalha no Natal há bastante tempo. É uma dedicação que vai além da venda de lanches e bebidas. O pessoal procura, até na verdade eles esperam chegar a essa data para que a coisa aconteça. E o Natal é aquilo, né, é esperança, é renovação, é um Brasil melhor, né, quem sabe o ano que vem. Por isso que o evento faz tanto sucesso em Passo Fundo, porque a praça onde é realizado é adotada. A promoção é de uma associação organizada. E o mais legal disso tudo é que o público adotou a causa. Assim, fica tudo bem. Todo mundo entrando no clima natalino. Bom, e antes de encerrar, a gente traz uma informação da TVE, que é finalista em duas categorias do Prêmio Press de Jornalismo 2017. O Frente a Frente concorre como o melhor programa de televisão. E Lilian Abelin, mediadora do Debate TVE, concorre a melhor apresentadora de TVE. O repórter Carlos Fogt está na Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco acontece a cerimônia de premiação, e vai trazer os detalhes para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Olha, foram mais de 430 mil indicados em 17 categorias. E cada categoria tem cinco finalistas. E os grandes vencedores serão conhecidos logo mais, daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da noite, aqui em cerimônia no Auditório Dante Barone. E esse ano, o mote do prêmio é o poder da palavra. Porque segundo a direção do prêmio, o poder da palavra, a força que a palavra tem, está na vida e no dia a dia dos nossos comunicadores. Então, daqui a pouquinho, a gente vai saber quem são os grandes vencedores dessa edição. Dalva, é contigo. Tá certo, Carlos. E amanhã a gente conta o resultado. Na sequência, você fica com o TVE Esportes. A gente encerra com imagens do coral que se apresentou no lançamento da campanha Papai Noel dos Correios. E amanhã tem mais panorama. Uma boa noite e até lá. E amanhã tem mais panorama.